Fala galera, beleza? Trazer hoje pra vocês aí como é que ficou o TRX4 Bronco, né? E eu vou pedir pro Defender trazer ele aqui pra mim, beleza? Bom pessoal esse carrinho aí o motor não vai desligar porque eu liguei ele direto né? Eu vou colocar ele na bancada pra vocês verem vou ver se eu consigo descer ele aqui sem capotar ae, desligou vamos descer essa criança ae, isso bacana, eu vou colocar ele na bancada pra mostrar ele pra vocês né? Vou trazer ele mais aqui pertinho ae, ele ficou dessa forma com esse verde militar e eu vou tentar colocar a foto da onde eu me baseei nele ainda vou colocar o rack de teto mas eu vou mostrar pra vocês ele na bancada que fica com uma luz um pouco melhor beleza? Já volto aí bom pessoal, voltando aqui ao Ford Bronco, né? ele foi todo reestilizado eu pintei aí os para-choque né? A frente dele eu achei que ficou uma cor bem bonita porém, ela por ser fosca ela dá umas marcadas né? aqui ó entendeu? então bom, sei lá vou deixar essa aí por enquanto que eu gostei bastante as rodas e pneus também foram trocados que os originais são aqueles cromadinhos de plástico né? eu gosto um pouco de cromado né? o que menos me atrai aí é coisa cromada esse carrinho aí também foi feito a limpeza total dele eu não coloquei aí pra vocês como é que foi a montagem porque ele é igual do TRX4 né? do Defender no caso eu vou abrir ele aqui pra vocês verem pra vocês poderem dar uma olhadinha bom pessoal ficou dessa forma aqui né? eu fiz a limpeza dele é... deixa eu tirar aqui peraí não vou conseguir tirar com uma mão só aí agora sim é... eu fiz toda a limpeza dele é... esse é um carrinho que não me deu muito trabalho devido ele ser praticamente novo tá? a bolha tava um pouquinho judiada como vocês podem ver aqui na parte preta que eu ainda não fiz um... um detalhamento né? nessa parte aí de Black Piano Black Piano risca mesmo ele risca fácil demais então ainda não sei se eu vou pintar essa parte mas eu vou tentar dar um talento primeiro pra depois ajeitar tá bom? é... bom, como eu ia falando ah, aqui eu não fechei ainda né? nem arrumei os fios porque vai chegar a iluminação dele pra mim terça-feira então não adianta nada eu arrumar aqui e depois tentar colocar a iluminação né? então vou deixar aberto e... pra poder fazer a iluminação deixa eu ver aqui a parte de baixo ficou dessa forma aqui né? todo limpo eu resolvi fazer uns furos aqui pra poder escorrer a água me ocorreu a ideia quando eu tava explicando pra vocês né? esse carrinho aqui ó vocês podem ver que ele praticamente não tem marca de ralado né? ele tem umas marquinhas aqui então é um carrinho bem novinho né? não tem o que fazer nele ele só tava com algumas partes sujas então não tem problema aquela parte lá que eu falei pra vocês que entra terra e risca né? areia eu substituí pelo tubo termo retrátil que ele é um pouco mais fino e mais resistente eu coloquei aqui também que tava ralado né? eu fiz um acabamento nele mas não ficou do meu contento então eu preferi colocar os tubos termo retrátil pra ficar um pouquinho mais bonito tá bom? essas laterais aqui também foram trocadas essas laterais aqui que elas tem esses pesos né? que o pessoal usa pra fazer balanceamento de pneus é... é do Defender então ficou desse jeito hoje o vídeo vai ser rapidinho aí só pra mostrar pra vocês como é que ficou esse automodelo aqui que deu uma restaurada posso falar que deu uma restaurada só na bolha porque do restante ele tava mais que em perfeitas condições é... fiz a regulagem aí também do... do para-choque né? do para-choque que ele tava pegando na... ele tava bem mais pra trás então ele pegava aqui na bolha isso acabava danificando ela e... provavelmente esse carrinho ele vai ficar com esse rack de teto aqui que eu vou colocar né? então não sei não coloquei ainda se vocês puderem me dar uma ideia aí pra ver como é que fica se fica bom e eu acho que fica bacana né? todos os... os meus carrinhos aí tem o rack de teto que eu gosto bastante de colocar um acessório ou outro é... esse aqui eu não vou mexer nele ele vai ficar originalzinho é... do mais eu não tenho mais o... o que falar aí pra vocês carrinho tá perfeito já dei uma... uma voltinha aí com ele e... espero que vocês tenham gostado aí dessa... restauração na bolha que ficou bem bacana mesmo eu curti demais esse carrinho beleza? forte abraço a todos aí fiquem com Deus até o próximo vídeo e se tudo correr bem amanhã eu vou fazer um vídeo dele lá no sítio tranquilo? abraço galera até mais